Fala, galera! Tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esse golpe aí que tá acontecendo na internet, né? Bem, eu sou fã muito de karaokê, eu gosto muito, e eu tenho karaokê. Mas eu vou tirar o óculos aqui, peço desculpa, né? Falta de educação. Mas olha só, vamos lá. Eu vou contar uma história aqui rápida. E... e é claro, com uns desfechos muito felizes, certo? Eu tô aqui no bairro de Ramos, no Rio de Janeiro. Na casa do meu xará. Isso mesmo. Bem, pessoal, você não sabe, né? Mas eu tenho um hostel, né? E tá aqui o Instagram dele aqui, ó. Tá lá na descrição do vídeo. É arroba júnior house pn. E no meu hostel, eu tenho sinuca, totó, karaokê, piscina, quadra. É, são sete quartos, oito camas e seis camas de solteiro. Então é uma casa muito procurada na região dos lagos, certo? E bem, eu já tenho essa máquina há dois anos. É uma máquina incrível. Karaokê, né? Quem não gosta de karaokê? É sensacional, né? Você gosta de cantar? Bem, eu não canto nada, né? Mas no karaokê, ó, a máquina lá me dá nota boa. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar na internet pra fazer um upgrade na máquina, certo? E eu comprei essa máquina de um conhecido meu, certo? E essa máquina, ele me falou, olha, eu comprei de uma pessoa que trabalha com... Nesse segmento, de Campo Grande, certo? Não vou precisar aqui falar o nome da pessoa. E... Júnior, tá funcionando, canta, né? Você tem música, dá nota, é perfeita, certo? Depois de dois anos, começou a ter problema. Gente, você não tem noção do que aconteceu nessa máquina, certo? E aí, eu fui ligar pra essa pessoa, e essa pessoa, ela me tratou super mal, certo? Falou que não tinha atualização, que não faria atualização, ou seja, deu uma desculpa, certo? Ou seja, aí eu fiquei na mão, né? Mas enfim, depois de dois anos. E aí, na internet, eu achei um cara incrível. Que eu vou colocar aqui os dados dele aqui, melhor ainda. Eu vou estar na casa dele. É, ele mora aqui, ó, já tô aqui na casa dele, parei aqui. E eu falei assim, cara, eu vou fazer um vídeo ao vivo, e eu vou divulgar a tua empresa. Sabe por quê? Eu tô super satisfeito. O cara, o que que ele fez? Ele abriu a minha máquina toda, e me falou, Júnior, essa máquina aqui, por pouco, não pega fogo. Ia pegar fogo, né? Aí eu falei, por quê? O que que aconteceu, Xará? Falou, Júnior, olha só, essa máquina sua aqui, ela tá toda engatilhada. Engatilhada. Gente, você tem que tomar muito cuidado quando você for comprar uma máquina dessa, de karaokê. Por quê? Às vezes você tá pagando barato, né? E a máquina tá toda engatilhada. Olha, era um HD que tava colado, era uma fonte que tava colada, a placa do computador tava totalmente colada com o Super Bond. Então, tu imagina o samba do crioulo doido que tava nessa máquina. Mas quem que vai falar isso pra vocês é o Júnior, né? O Júnior vai falar todo o diagnóstico do que que aconteceu nessa máquina. E é claro, ao vivo pra você. Eu tenho o maior prazer de divulgar ele, tanto aqui no meu canal no YouTube oficial do Júnior Renda Direta, nos meus outros canais oficiais, né? Que eu tenho, eu tenho vários canais no YouTube, não é só esse, né? Você tá pensando que eu tô sem esse canal, não tenho não, tenho outros canais. Tenho páginas e grupos também no Facebook. E eu tenho o meu negócio, que já é um sucesso. São mais de 300 clientes no imóvel que eu tenho, que é muito requisitado, é muito procurado, né? Na região dos lagos. Vamos lá visitar o Júnior lá? Tamo ao vivo, né? Caraca, eu nem falei pra ele que eu ia fazer o vídeo ao vivo. Mas vambora, ele vai ficar um pouco sem jeito. Não sei se ele vai querer, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Tá tão praticamente chegando aí a 5 minutos de vídeo. Esse vídeo vai durar. Porque nós vamos entrar na casa dele. Entendeu? Nós vamos falar com ele, vamos conversar com ele. Cara, eu tenho o maior prazer de divulgar esse cara. Só pelo trabalho que ele fez na minha máquina. Entendeu? E é isso aí. Vamos que vamos? Vamos comigo? Vambora, então. Vamos ver se ele me atente, né? O Júnior Renda Direta é na casa do Júnior. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Tamo aqui na casa dele aqui, né? Vamos ver. Boa tarde, boa tarde. Ô, Júnior! Fala, galera. Tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse golpe aí que tá acontecendo na internet, né? Bem, eu sou fã muito de karaokê. Eu gosto muito. E eu tenho karaokê. Mas eu vou tirar o óculos aqui. Peço desculpa, né? A falta de educação. Mas olha só, vamos lá. Eu vou contar uma história aqui rápida. E... E é claro, com uns desfeitos muito felizes, certo? Eu tô aqui no bairro de Ramos, no Rio de Janeiro. Na casa do meu xará. Isso mesmo. Bem, pessoal. Você não sabe, né? Mas eu tenho um hostel, né? E tá aqui o Instagram dele aqui, ó. Tá lá na descrição do vídeo. É... Arroba Júnior House PN. E no meu hostel, eu tenho sinuca, totó, karaokê, piscina, quadra, são sete quartos, oito camas e seis camas de solteiro. Então, é uma casa muito procurada na região dos lagos, certo? E bem, eu já tenho essa máquina há dois anos. É uma máquina incrível. Karaokê, né? Quem não gosta de karaokê? É sensacional, né? Você gosta de cantar? Bem, eu não canto nada, né? Mas no karaokê, ó, a máquina lá me dá nota boa. Então, o que aconteceu? Eu comecei a pesquisar na internet pra fazer um upgrade na máquina, certo? E eu comprei essa máquina de um conhecido meu, certo? E essa máquina, ele me falou, olha, eu comprei de uma pessoa que trabalha nesse segmento de Campo Grande, certo? Não vou precisar aqui falar o nome da pessoa. E... Júnior, tá funcionando, canta, né? Você tem música, dá nota, é perfeita, certo? Depois de dois anos, começou a ter problema. Gente, você não tem noção o que aconteceu nessa máquina, certo? E aí, eu fui ligar pra essa pessoa e essa pessoa, ela me tratou super mal, certo? Falou que não tinha atualização, que não faria atualização, ou seja, deu uma desculpa, certo? Ou seja, aí eu fiquei na mão, né? Mas enfim, depois de dois anos, e eu na internet, eu achei um cara incrível, que eu vou colocar aqui os dados dele aqui, melhor ainda, eu vou estar na casa dele, é, ele mora aqui, eu já tô aqui na casa dele, parei aqui, eu falei assim, cara, eu vou fazer um vídeo ao vivo e eu vou divulgar a tua empresa, sabe por quê? Eu tô super satisfeito. O cara, o que ele fez? Ele abriu a minha máquina toda, me falou, Júnior, essa máquina aqui, por pouco, não pega fogo, ia pegar fogo, né? Aí eu falei, por quê? O que que aconteceu, o Xará? Falou, Júnior, olha só, essa máquina sua aqui, ela tá toda engatilhada. Gente, você tem que tomar muito cuidado quando você for comprar uma máquina dessa, de karaokê, por quê? Às vezes você tá pagando barato, né? E a máquina tá toda engatilhada. Olha, era um HD que tava colado, era uma fonte que tava colada, a placa do computador tava totalmente colada com o Super Bond, então tu imagina o samba do crioulo doido que tava nessa máquina, mas quem que vai falar isso pra vocês é o Júnior, né? O Júnior vai falar todo o diagnóstico do que que aconteceu nessa máquina. E é claro, ao vivo pra você, eu tenho o maior prazer de divulgar ele tanto aqui no meu canal no YouTube oficial do Júnior Renda Direta, nos meus outros canais oficiais, né? Que eu tenho, eu tenho vários canais no YouTube, não é só esse, né? Você tá pensando que eu tô sem esse canal, não tenho não, eu tenho outros canais, tenho páginas e grupos também no Facebook, e eu tenho o meu negócio, que já é um sucesso, são mais de 300 clientes no imóvel que eu tenho, que é muito requisitado, é muito procurado, né? Na região dos lagos. Vamos lá visitar o Júnior lá? Tamo ao vivo, né? Caraca, eu nem falei pra ele que eu ia fazer o vídeo ao vivo, mas vambora, ele vai ficar um pouco sem jeito, não sei se ele vai querer, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá. Estamos praticamente chegando aí a 5 minutos de vídeo, esse vídeo vai durar, porque nós vamos entrar na casa dele, entendeu? Nós vamos falar com ele, vamos conversar com ele. Cara, eu tenho o maior prazer de divulgar esse cara, só pelo trabalho que ele fez na minha máquina, entendeu? E é isso aí. Vamos que vamos? Vamos comigo? Vamos embora, então. Vamos ver se ele, se ele me atente, né? O Júnior renda direta na casa do Júnior. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Estamos aqui na casa dele aqui, né? Vamos ver. Boa tarde, boa tarde. Ô, Júnior! Entendeu? Ele tá aí, tá vindo, vai nos atender aqui, ó. Olha o cara aí, ó. Tamo ao vivo só, tamo ao vivo. No canal. Rapaz, enchi tua bola, hein? Enchi tua bola. Não, tô ao vivo, tô brincando aqui com eles aqui. Rapaz, aí. Aí, chegou o cara aí, vai falar com a gente, tô sem a máscara, pô, dei mole, dei mole, dei mole. Mas é isso aí, tem que usar máscara, hein, gente? E aí, Gabriel? Que aí, beleza? Esse aqui é o Júnior, gente. Esse aqui é o cara. Aí, gente, boa tarde. Vamos entrar lá, vamos entrar lá, vamos lá. E o cachorrão, aquele bonitão. É, tá aí. O assunto aqui, que eu tô conversando com eles aqui, é sobre como comprar um karaokê, e sobre o que aconteceu nesse karaokê, né? Porque são dois anos já, né? Realmente. E o Júnior, cara, ele é líder aqui no Rio de Janeiro, sobre essas máquinas. Tu vai ficar doido quando tu entrar lá na casa dele. É tanta máquina legal, dá vontade, ó. E se você quiser comprar, você pode falar aqui no... Vou botar... Ele vai falar o WhatsApp dele, na descrição aqui. Fala aí. O WhatsApp é 21-99-6650-4516. Ó, não manda trote pra ele não, hein? Vai comprar uma máquina, hein? Tá bom? Toma aqui, ele abriu a casa dele aqui só pra gente. Eu falei que ia gravar ao vivo com ele, né, gente? Se não... Aí ele deu uma ajeitada na casa dele lá, mas a gente vai só gravar a parte dos brinquedos dele. Entendeu? E tem esse cachorrão aqui, a coisa mais linda do mundo, ó. Meu... É lindo esse cachorro. Aí, ó. Se quiser achar... É o macho, né? É. Se quiser uma fêmea pra cruzar, tem que ser... Aí, ó. Que coisa linda. Vai ficar famosa. Vai ficar famosa. Vamos lá. Vamos lá, gente. Gente, vamos lá. Eu já botei a câmera pra tua. Olha isso, gente. Que sensacional, gente. Isso aqui é a Disneylândia. Eu falo pra ele que é a Disneylândia aqui, né, do Brasil. Olha aí. Só coisa boa. Irmão, como é que a pessoa compra uma máquina dessa daqui e que, assim, que seja uma máquina profissional, que seja confiável, que seja materiais, assim, de qualidade? Porque, realmente, aquela ali, ó, é a minha. São dois anos. Então, assim, o cara fez um carnaval. Samba do Creulo 2, né? Só não pegou fogo porque Deus não quis. Fala pra gente aí. Fica ali um pouquinho pra lá. Que aí você se apresenta. Então, gente, a gente tem vários canais na internet. Pode tirar a máscara que eu fico afastado assim. A gente tem vários canais na internet, tá? Nós temos Instagram, Facebook. Pode falar, vai. Site. Todos são o KaraoQRJ. Nosso site é www.karaoqrj.com.br. Ó, o Denis DJ, ó. Tem uma máquina dessa daí, ó. Denis DJ. Olha aí. A nossa atleta olímpica do Flamengo, a Flávia Saraiva. Olha aí, ó. Ah, em breve é a Jojo Toadinho. Jojo Toadinho. Tô esperando ela ter um pouco de agenda. E fala um pouco dessas máquinas aqui, rapidamente. Não, essas máquinas todas são sistemas profissionais, tá? A gente tem com som mais básico e tem com som JBL, que é qualidade hoje no mercado. Tá? Essas são máquinas com 9.920 músicas pra você cantar. Meu Deus, é muito massa. E mais de 50 mil músicas pra você ouvir, tá? Ela é Bluetooth, ela tem dois microfones, o catálogo pra você consultar as músicas, tá? E o suporte da gente, que a gente já tá há 10 anos no mercado, né? Eita! Sou analista formado, eu sou leão curioso. Então dá pra... posso tirar qualquer dúvida de vocês através daquele telefone que eu deixei. Isso. Fala o Instagram de novo aí. O Instagram é arroba caroquerj. E o WhatsApp? WhatsApp, 21-99650-4516. Show. Mas deixa eu falar aqui do lado dele, ó. Só não passa trote pra ele, hein? Tá bom? Agora ele vai contar, realmente, o que aconteceu nesse karaoke aqui. É sério. Isso aí é sério. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você compra essas máquinas, entendeu? Não é qualquer um, né? Você viu no OLX, no Mercado Livre, entendeu? Pode acontecer um problema muito maior, entendeu? Graças a Deus não aconteceu nada comigo, mas tá aqui. Ele vai falar agora, vai relatar. Não é o trabalho dele, aquilo ali. O trabalho dele são essas aqui, ó. Entendeu? Mas é um cara super profissional que pegou o serviço e arrebentou. Me falou a verdade. Super profissional, super íntegro. Vai falar pra você o que pode acontecer, o que não pode. Não é não, Júnior? Isso aí. Ele vai falar. Vou voltar pra cá agora. Mas fala aí. Fica ali perto dela ali, ó. O que aconteceu nessa máquina aí? É uma máquina antiga, né? Tu viu, né? Então, gente, apesar da... A gente chama do gabinete ser um gabinete que tá inteiro, ele é um gabinete bom, tá? O que mais interfere nesse equipamento é o conteúdo. São as peças de informática. Onde vocês têm que exigir do fabricante que sejam peças novas. Ou seja, que não sejam utilizados. A maioria hoje no mercado utilizam peças que vêm da Receita Federal. Ou seja, são coisas aprendidas ou de empresas que são desfazendo equipamento. E com isso, eles vão e fabricam a máquina. Só que todo equipamento de informática, ele tem um tempo de vida útil, tá? Isso é normal. Geralmente, um equipamento dura de dois a três anos. Então, se você já comprar um equipamento com dois anos, você só vai ter um ano de equipamento. Então, talvez, o seu investimento numa máquina que não seja zerada, quando chegar a um certo tempo, vai sair mais caro que você comprasse uma máquina zerada. O procedimento que foi feito nessa máquina? Ela foi refeita totalmente, toda do zero. Ela foi totalmente desmontada, tá? Ela foi... Não aproveitamos nenhum cabo, refeito microfone, a parte de som. Nós desmontamos a placa-mãe, porque a placa-mãe, ela precisa de uma manutenção e ela estava totalmente sem manutenção, tá? A gente retirou todo o sistema dela, que é a parte de tecnologia, e instalou um sistema novo em um HD com armazenamento bom para a Karaoke. Ela estava com dois HDs de 300, onde não comporta para esse tipo de sistema e a gente mudou para um HD de 1TB, tá? Então, foi feito isso. A gente adicionou um catálogo novo. Eita, ficou lindo aí. É, ficou bacana. Que isso, que qualidade, olha aí, gente. É, catálogo novo, todo novinho, tá vendo, gente? Totalmente organizado. Que isso, outra parada, cara. É, a tua máquina já está integrada com o nosso app, que fica lá na Karaoke RJ, perdão, na Play Store. Então, qualquer um pode baixar, mesmo que tenha outro Karaoke em casa, pode utilizar o nosso app, nosso aplicativo, para poder consultar as músicas. Todo mundo que trabalha com música original pode utilizar o nosso app. Então, basta ir na Play Store e baixar o aplicativo Karaoke RJ. Nós adicionamos também um controle remoto para esse equipamento. Isso que eu ia perguntar. Pode ter controle remoto nos Karaoke, é? Pode, pode. Que bacana. Essa é uma nova tecnologia que a gente implementou esse ano, tá? Que a gente está sempre em busca de coisas novas. Porque tecnologia a gente não pode parar. A gente tem que inovar sempre. Então, com isso, a gente adicionou um controle sem fio. E o controle sem fio, para que ele serve? Para não ficar atrapalhando na hora de eu estar cantando, eu vim digitar aqui e atrapalhar a pessoa que está cantando. E eu, por fora, consigo, através do controle sem fio, registrar uma nova música. Ou seja, colocar ela em espera. Pô, que bacana. Então, você vai adicionando em espera. Legal, bacana. Isso. Bacana. Isso é uma comunidade, né? Para as pessoas. Todas essas também têm controle sem fio, assim. Essas máquinas são as máquinas da gente de aluguel. Desculpa te cortar. Eu estou vendo várias máquinas em cima. Olha aqui. Tem até fliperama. E tem uma aqui também. Isso aqui é um sonho de consumo para você que é amante. Pô, meu Deus do céu. Isso aqui eu fico doido mesmo. Realmente é a Disney. Aí fala para a gente. Vamos lá. Desculpa te cortar. Sem problema. Essas são as nossas máquinas de aluguel, tá? Que tem o mesmo padrão de qualidade da gente, de uma máquina que a pessoa vem comprar com a gente. Tudo que a gente aluga é o mesmo padrão de qualidade da pessoa que vem comprar. Você atende ao Rio, né? Se alguém quiser... Na verdade, hoje, para o equipamento, que é a máquina, a gente atende ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então você que é do Rio, fazer sua festa. Só procurar a gente lá através das nossas redes sociais ou site, né? E a pessoa que vê esse vídeo aí, tirar o print agora. Vamos fazer um print aí. Tipo assim, você tira... Fica do lado da máquina aí. Por exemplo, você vai ter que dar um print, né? Deixa eu pegar você aqui, ó. Printa esse vídeo aí agora. E tu vai mandar para o WhatsApp dele. Qual o WhatsApp? Fala aí. 21. Vai. 9,9 650. Você dá... É isso, vai. 45,16. Fala mais uma vez aí. 21. 9,9 650. 45,16. Aí você vai dar quanto de desconto? Se o cara printar e mandar para você. Dá uma moral aí, vai. Hoje eu vou dar 15% de desconto. Olha aí, 15% de desconto. Mas tem que printar a tela assim, ó. Só vai valer essa foto aí, ó. Ele que tá com a mão na máquina, ó. Tá vendo? Ó, viu o vídeo lá do Júnior lá. Quero 15% de desconto. Como é que a gente faz? Tá bom, pronto. Vamos recapitular lá. Beleza. Então, então como eu tava falando, para o Rio de Janeiro a gente vende a máquina completa. Bacana. Agora, a gente vende para o Brasil inteiro, tá? Hoje a gente tem cliente na Amazonas, Roraima. No Brasil inteiro a gente tem cliente que é as nossas máquinas portáveis. Caraca, eu tô vendo ali, ó. Coisa mais linda ali, ó. Essa daqui, ó. Ah, vou chegar perto aí. Isso. É o mesmo equipamento. É o mesmo equipamento da máquina grande, porém você utiliza a sua TV, que aqui tá com o nosso monitor, e um equipamento de som. Então, esse equipamento aqui é um dos mais vendidos hoje pela KaroQRJ. Tem desconto também nesse aí também? Também tem desconto. Então, tira o print aí, manda pro WhatsApp dele, ó. Tá vendo? É dessa pequenininha aqui. Realmente é mais... Deixa eu voltar a câmera pra tu que eu vou ficar do teu lado aí. Vou ficar do lado aí que eu vou tirar, ó. Ó, print, ó, vai. É, desconto aqui também, hein. Essa daqui eu acho até interessante que você pode botar na viagem, no carro. Exatamente. Você vai pra casa do teu tio, tua avó. Enfim, você vai viajar e você leva, ele pluga na televisão e vai cantar. Né? Isso aí? E começa a festa. Essa seria a nossa opção de levar lá pra nossa casa lá, a nossa casa do nosso amigo lá. É. Mas ele já tem o equipamento. A filha dele aí, a filha do Júlio. Já tem o equipamento lá na casa e não vou precisar levar o meu. Mas sempre que eu viajo, esse aqui é meu equipamento, meu equipamento de casa. Lindo. É uma maletinha. É uma maletinha e tem uns detalhes dourados, ó. Isso aqui, ó. Tem um detalhinho dourado. Isso aqui é uma sofisticação, né? Isso. E tem uma chave de segurança, né? Tipo, você pode botar um microfone aqui dentro, você pode guardar alguma coisa. Aí você vai botar os microfones aqui dentro. Dá pra abrir aqui rapidinho só pra ver? Dá, dá. Mas não vai mostrar tudo, não. Aqui é o nosso equipamento. Olha o sistema legal, pode fechar. Tranquilo, olha só, tudo organizadinho, tudo bonitinho. Ah lá, fechou, ó. Acabou. É a festa. E o lance do videogame? Tô vendo ali que você tá montando uma, né? Isso. Isso aqui é um cliente muito exigente, olha aí, ó. Muito exigente. Botou aqui, ó, o Mário. Isso daqui. Hoje a gente trabalha com a personalização, né? Todas as nossas máquinas são personalizadas pra cada cliente. Nosso cliente hoje, a gente tem Choperia Brahma, a gente tem o Demi GJ, a gente tem a Flavinha Sarave. Então a gente tem muita gente conhecida que tem as nossas máquinas. E muito cliente que, além de você ter um equipamento bom, ele é um equipamento que gera lucro pra você. É mesmo, né? Você pode trabalhar e botar... Alugar. Alugar, é... É bacana. As pessoas hoje, muito compra comida, já tem em casa. O pessoal é muito empreendedor. E aí passa a alugar pra fazer um empreendedorismo. Você, por exemplo, você quer alugar uma pequenininha dessa assim de cima e aquela ali que você mostrou. Mais ou menos quanto que a pessoa, por exemplo, vai tirar uma renda extra e começar a ganhar assim um dinheiro. Porque eu tô vendo aqui, ó, é muita, cara. Realmente dá pra ter um... Cada equipamento desse tem um valor diferenciado, né? Esse equipamento aqui, ele gira em torno de 250 reais, geralmente pra perto. Certo. Mas aí vai variar de acordo com o frete, tá? Sim, sim, sim. Esse equipamento aqui, ele é um equipamento que pode ser personalizado. Ou seja, ele pode ser alugado com uma TV, a maletinha e o som. Pode ser alugado só a maletinha. Ah, tem a caixa de som ali também, ó. E esse pode alugar a caixa de som. Então, esse aqui é um valor variado. Sim. O kit completo é 250. Aí se você quiser só o som e a maletinha, passa a ser 200. E se você quiser só a maleta, você já tem o som em sua TV, aí é 150. Deixa eu falar aqui com a galera, ó. Você que é empreendedor, você quer ter uma renda extra pro seu filho, pra sua filha, ou até pra você mesmo que tá vendo esse vídeo. Olha aí, você faz aqui o investimento com ele, que é um investimento top. Vai cuidar da tua marca, faz a manutenção. E você já pode ter uma renda extra aí. A festa aqui. Você aluga uma dessa daqui, ó, por 250. E essa daqui também, ó, que dá no teu carro, cara. Olha aí que legal. Bacana, né? Show de bola. Bacana. Vou finalizar o vídeo agora, porque... Pra você, Júnior. Fala aí. Mais uma promoção pra vocês. Olha aí, ó. O vídeo do Júnior. Isso, Júnior renda direta. Vê se... Isso, Júnior renda direta. O que eu vou fazer agora? Todos os nossos equipamentos vão ser parcelados em 12 vezes sem júnior. Gente, pera aí. Agora eu vou voltar pra mim, que eu fico doido. Galera, aquele cartão do pai, da mãe, do tio, do papagaio e periquito. Isso aí. Parcelou. Já tem aqui, ó. O karaokê pra tá na tua casa e você... Pô, quer ganhar o dinheiro no final de semana? Quer ganhar o dinheiro no dia de semana? É aquela festa do seu amigo? Pô, ele vai ter o 250 e você vai fazer a festa junto com ele. Olha que legal, bacana. Isso é promoção, hein? Entendeu? Vamos voltar pra ele aqui pra encerrar. Beleza, gente. Fala tu. Pode falar aí. Gostaria de agradecer a todos vocês, né? Então, qualquer informação, não precisa ser só compra, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato lá com o nosso WhatsApp, a gente vai tirar todas as nossas dúvidas. A gente tem equipe de venda pra poder informar vocês qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, tá? Então, a gente tá aí, tá disponível pra vocês. Bacana. Deixa eu finalizar com ele aqui do lado desse cara aqui. Olha só, gente. Esse vídeo aqui, obviamente, se você não vier no canal do Júnior, você vai ver nos meus outros canais no YouTube, nas nossas páginas do Facebook, nos nossos grupos, tá? E a gente vai compactar esse vídeo. São 24 minutos, mas a gente consegue compactar e pulverizar isso nos grupos de WhatsApp. Ou seja, a gente vai perturbar com a autorização do Júnior, que é meu charato. Tá, tá super autorizado. Então, a gente já pode largar o asso na divulgação. Tá vendo aí? Eu quero você, ó, mandando o zap pra ele e fazendo aí, ó, pelo menos agradecendo. Cara, que vídeo top aí que você fez com o Júnior aí. Legal, mas não fala mal de mim não, hein? Tá bom? Pelo amor de Deus. Valeu, gente. Então, a gente tá encerrando aí. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Um abraço. Agora a gente vai fazer...